Oi pessoal, eu sou a Giovana Fontenelle, Programa Officer do time de GLAM e Cultura, GLAM para Galerias, Bibliotecas, Arquivos e Museus, da Fundação Wikimedia, também conhecida como Wikimedia Foundation. Bom, acredito que o principal benefício do Open GLAM é o fato de que, quando a instituição aplica as suas diretrizes, ela consegue abordar e cumprir a sua missão institucional, as diretrizes do Open GLAM, eu diria. Normalmente, as instituições culturais têm missões para desenvolver a sociedade ou mesmo apenas seu público. São geralmente missões educacionais e culturais. Para mim, o Open GLAM é a única maneira realmente eficiente de cumprir essa missão. O segundo benefício mais importante, na minha opinião, é como o Open GLAM, as instituições, podem finalmente chegar a um público maior e mais diversificado. Com isso, podem também ampliar o seu alcance para além da área da pesquisa e, ao mesmo tempo, até aprimorar a pesquisa, pois o conhecimento que a instituição ajuda a manter pode finalmente ser conhecido e analisado por mais pessoas no mundo inteiro. Com relação às principais barreiras do Open GLAM, infelizmente, o Open GLAM ainda não é uma realidade tão forte fora do norte global. Temos apenas algumas instituições no sul global que realmente aderiram ao sequer conhece o movimento. Há também o fato de que, com o Open GLAM, as instituições precisam buscar plataformas, como os projetos da Wikimedia, da Wikipédia, ou mesmo o Flickr Commons, por exemplo, para ajudar a melhorar seu alcance. E nem toda instituição está em uma plataforma como essas, portanto, não alcançando todo o seu potencial de Open GLAM e não chegando a todas as pessoas que poderiam alcançar. Algo que me fez abrir os olhos com relação ao Open GLAM, e eu ouvi isso de diferentes pessoas em diferentes momentos, é que o Open GLAM é a única maneira que as bibliotecas e outras instituições culturais de patrimônio podem finalmente, realmente e finalmente, chegar ao século XXI. E eu acho que isso é muito verdade. Para pessoas que estão hesitando em abrir as suas coleções, eu diria que, a princípio, o Open GLAM pode soar e parecer um conjunto muito difícil de ações para executar e gerenciar. Acho que ainda mais num contexto de sul global, de países em desenvolvimento. No entanto, o ato de abrir é emocionante e contagiante. É como um vírus bom, que dá vontade de se conectar e alcançar mais pessoas. A partir do momento que você começa a ver as coisas incríveis que as pessoas podem fazer e descobrir através do acervo da sua instituição. A partir do momento que você está fazendo o acervo da sua instituição.